Memes são uma excelente distração. Tanto é que muitos dos nossos leitores ainda não tinham notado o conservadorismo e o bolsonarismo da Narcisa Tamborindegui. Esses traços passaram despercebidos enquanto outra leva de brasileiros, inclusive mais jovens e LGBTQIA+, conheciam a Socialite. A Narcisa é a mesma pessoa que falava em jogar ovos nos pobres e já gravou um vídeo apoiando o Bolsonaro. Inclusive eu voto o Jair Bolsonaro. E tem uma rede de relacionamentos que, olha, vários caminhos levam ao bolsonarismo. E pode deixar que a Fabiana Moraes mapeou tudo pra gente na sua coluna, lá no nosso site. Oito dias após ser diagnosticado com Covid-19, Olavo de Carvalho morreu. Calma, não acabou. Ainda tem mais pra falar sobre esse assunto. Após a morte de Olavo, muitos ex-alunos e admiradores declararam a sua admiração e gratidão pela sua contribuição filosófica. Mas afinal das contas, que contribuição foi essa? O que Olavo ensinava em seus cursos e em suas obras? O advogado e filósofo Horácio Neiva, que já foi aluno de Olavo, conta no Intercept detalhes dos métodos utilizados pelo olavismo pra seduzir novos admiradores. Principalmente jovens, como o clima de seita dos cursos. E de que forma isso culminou em um match catastrófico com o bolsonarismo. Leia agora na nossa coluna Vozes. Não tem aquele partido de extrema direita? Nossa, me fugiu o nome aqui. Aquele que o Bolsonaro falou que ia fazer acontecer? Ah, o Aliança pelo Brasil. Quem vê de longe até pensa que toda movimentação pra fundar o Aliança pelo Brasil foi um enorme desperdício de tempo e de energia. Mas os fundadores carregam uma característica que o Centrão não tem. Apoiar Bolsonaro incondicionalmente. E por isso, conquistaram cargos-chave no governo federal. Felipe Uchoa dos Santos, ex-assessor de Flávio Bolsonaro no Senado, é uma dessas pessoas. Agora ele é ouvidor geral do Ministério da Justiça e tem poder até pra mandar esconder informações sobre Bolsonaro. Tudo isso, mesmo sem um histórico profissional à altura de um cargo como esse. O repórter Guilherme Mazieiro trouxe esse e outros casos parecidos em uma reportagem que está no Intercept. O Aliança pelo Brasil tem 117 fundadores, segundo uma lista registrada em cartório. Então já viu, né? Em 2018, o coronavírus já era motivo de preocupação para os cientistas. Um projeto de pesquisa de alto risco com esse vírus foi rejeitado pela Agência de Pesquisa Militar dos Estados Unidos. Mas eu te peço muita calma nessa hora. E concentração também. Existem vários tipos de coronavírus e a causa da pandemia que nós estamos vivendo é a Covid-19. Lembra de quando nós ainda chamávamos de novo coronavírus? Mais de dois anos depois, os pesquisadores do mundo inteiro continuam tentando descobrir a origem da Covid-19. Seja ela um resultado de um processo natural ou de um acidente de laboratório. O Intercept está produzindo uma série de reportagens sobre a possibilidade da Covid-19 ser fruto de um acidente. A reportagem que publicamos essa semana traz as opiniões de diferentes cientistas de acordo, é claro, com as evidências biológicas observadas até agora. Então, aqui vão dois spoilers. O primeiro é que vários termos específicos para quem trabalha nessa área fazem parte da reportagem. E isso vai te ajudar a compreender o contexto. O segundo é... Se prepare para ir mudando de ideia junto com os entrevistados. Para ler, é só entrar no nosso site. Agora uma notícia boa. Praticamente batemos a meta de arrecadação de 2021. Com a sua ajuda, atingimos 97% da meta. Para todo mundo que colaborou, muito obrigada por isso. Agora estamos fechando o primeiro mês de um ano que vai ser o mais difícil que o Intercept já viveu. Nessas eleições tensas, a gente vai precisar investir em mais segurança, mais profissionais e logística. Por exemplo, passagens de avião para os repórteres cobrirem a pauta eleitoral lá onde nenhum jornalão vai. Enfim, vamos precisar de ainda mais apoio. Se você acredita que numa disputa que envolve Lula, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, o Intercept vai fazer a cobertura mais independente e corajosa, ajuda a gente a fazer. Acesse TheIntercept.com barra ajude e doe a partir de 5 reais. Agora sim, acabou de verdade. Pode rodar os créditos. Ai, acertei. Acertei a porta aqui. Mas passo bem. Acesse TheIntercept.com barra ajude.